Olá, boa noite. Polícia de São Roque identifica quadrilha suspeita de roubar uma lotérica em fevereiro. Entre os suspeitos está um soldado do Exército. Acompanhe a reportagem. O vídeo mostra os primeiros clientes na fila e a entrada de Carlos Roberto Leandro Júnior, de 21 anos, de blusa listrada. Armado, o soldado do Exército de Barueri chuta a porta que dá acesso aos caixas e atira em seguida. O companheiro do soldado, de boné e mochila, anuncia o assalto. Do outro lado, a funcionária aciona o botão de pânico e sai do caixa. Com o barulho do alarme, o soldado atira e estilhaços da porta blindada passam perto da cabeça da mulher. Ele chega a disparar outra vez, mas a arma falha. A gente vê aí que ele tem habilidade com armamento e efetou o disparo na direção da vítima, visando atingir a vítima. A polícia não tem dúvidas sobre a autoria dos disparos, já que ninguém escondeu o rosto. Foi a prisão de um rapaz, dias depois, durante assalto a uma loja de materiais de construção em São Roque, que a polícia conseguiu identificar toda a quadrilha. É que um dos integrantes foi reconhecido nas imagens da lotérica, que já estavam em poder da polícia e sendo analisadas. A partir da prisão de Marcel Patrick Clias, de 20 anos, a polícia descobriu que a quadrilha era uma só e formada por oito pessoas, incluindo um adolescente que foi apreendido. Tony Felipe de Lima Santos, de 20 anos, está foragido. O casal Wesley Silva Batista, 23, e Camila Maiara Souza Mota, de 22, e o soldado, estão presos. No assalto à lotérica foram cinco pessoas, o casal que nós identificamos, proprietários do veículo, que deu fuga a ele e também os levou até o local. Um outro indivíduo que ficou na parte de fora, esse ainda falta prender, que ficou vigiando o local. E dois que entraram, que é o Marcel e o Carlos, que é o soldado do exército. Um oficial levou a ordem de prisão até o quartel, onde o soldado estava. Era um funcionário, vamos dizer assim, exemplar, era de confiança do superior e eles ficaram surpresos com essa notícia. Os outros dois integrantes da quadrilha, que participaram do assalto à loja de materiais para construção, já estão presos. Uma carreta carregada com cigarros contrabandeados foi apreendida na rodovia Castelo Branco, em Boituva. Segundo a polícia rodoviária, o veículo estava abandonado em um posto de combustíveis. A carga, que vinha do Paraguai, é avaliada em aproximadamente um milhão de reais. Continua por tempo interterminado a greve dos funcionários da Fundação Casa em todo o estado. Mais de mil trabalhadores aderiram ao movimento. A decisão foi tomada hoje, durante uma reunião na capital. E de acordo com o sindicato, a categoria pede reajuste de 53% de aumento salarial e adicional de insalubridade. Para atender a determinação da justiça, 70% dos servidores trabalham normalmente. O Ministério Público do Estado de São Paulo entrou hoje com uma ação contra a Prefeitura de Votorantim. O MP pede que a justiça obrigue o município a fornecer vagas em creches e pré-escolas a todas as crianças de 0 a 5 anos na cidade. Na ação, a promotoria solicita que as vagas sejam disponibilizadas tanto na rede pública quanto particular. O transporte também tem que ser por conta da Prefeitura. A polícia de Sorocaba conclui que um jovem que matou seis adolescentes e deixou outros seis feridos, dormiu na hora do acidente. Há um pedido de que ele também vá para a júri popular. Depois de dez dias de investigação, a polícia decidiu que Fábio Hiroshi Raturi, de 27 anos, vai ser indiciado por homicídio doloso eventual quando se assume o risco de matar, tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Apesar de Hiroshi ter se negado a falar durante o interrogatório, a polícia juntou provas para basear a acusação, como o teste do bafômetro e o fato dele ter dormido ao volante na hora do acidente, já que não haviam marcas de frenagem na pista. Além disso, dez testemunhas foram ouvidas, duas delas consideradas fundamentais. Um é morador do local e outro trabalha num local ali próximo também. E as duas viram a totalidade de como tudo aconteceu. Todo o desenho do acidente, os corpos sendo arremessados, as pessoas sendo atropeladas e os dois impactos do veículo. O primeiro, antes do atropelamento e o segundo, pós-atropelamento. A expectativa da polícia é que Fábio seja levado a júri popular. Ele aguarda o processo preso na penitenciária de Tremembé, para onde foi transferido na semana passada. Desde que foi detido, o advogado do réu tentou por duas vezes a liberdade do suspeito, mas sem sucesso. Agora, com o fim da investigação, um novo pedido de revogação de prisão será feito. Muito embora tenha seis mortos, mas ele é um trabalhador, ele nunca teve qualquer envolvimento em toda a sua vida, em qualquer incidente na parte policial ou na parte judicial. A polícia ainda aguarda respostas da URBIS e da ARTESP. A intenção é saber se as condições do ponto de ônibus onde os jovens estavam são as ideais para a rodovia. É uma questão técnica administrativa e, dependendo da resposta que houver, nós oficiaremos a fim de que essa eventual falha que haja na localização desse ponto seja sanada. O inquérito também vai responsabilizar os organizadores da festa pela venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. Pena de dois meses a um ano e a consequência disso, eventualmente, é uma prestação de serviço ou cesta básica, alguma instituição carente, etc. Esse acidente gerou muita comoção e também revolta em Sorocaba. No último dia 6 de abril, Fábio atropelou 12 pessoas na altura do quilômetro 108 da rodovia Raposo Tavares. Seis delas morreram. O grupo saia de uma festa às margens da rodovia e esperava o ônibus quando aconteceu a tragédia. O comerciante estava bêbado e ainda tentou fugir da cena do crime. Os corpos de Evelyn Fernandes, de 15 anos, Lucas Alexandre Vieira, de 20, Léo Wagner Ribeiro das Neves, 19, Giovanni Inocencio, Guilherme dos Santos Modesto, de 18 e de Amanda Oliveira Quarte, de 17 anos, foram enterrados sob comoção e dor dos familiares. Dos seis sobreviventes, três continuam internados em hospitais de Sorocaba. A família de uma das vítimas não autorizou a divulgação de informações. A tragédia motivou campanha de solidariedade aos sobreviventes, como a de doação de sangue ao hemonúcleo de Sorocaba. Houve também momento de revolta. No último domingo, moradores interditaram a rodovia Raposo Tavares para pedir mais segurança no trecho onde aconteceu o crime. Foi decretada a prisão preventiva do casal, que é suspeita de ter esfaqueado um homem em Jundiaí. Os dois filhos do casal foram levados pelo Conselho Tutelar para um abrigo, mas agora eles estão sob os cuidados de uma tia. O crime aconteceu no último dia 7, dentro do terminal de ônibus da Vila Arens. Anderson Alves da Rosa, de 29 anos, foi atingido no tórax e no braço e teve alta quatro dias depois do crime.